Quarta reunião extraordinária. A presidência dispensa a leitura da ata, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que está na pauta. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 1820, 2023, no primeiro turno, o qual designou com o relator deputado Lucas Lasmar. Passa a primeira fase da hora do dia, projeto de lei número 3597, de 2022. Institui o Programa Mineiro de Atenção à Saúde do Climatério. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. E a Comissão de Saúde fica muito feliz de receber essa querida deputada aqui, ainda mais num projeto tão importante. Deputada Lúdia Falcão. Como sempre, me falhando na ausência dela. Avoco a relatoria. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira, visa instituir o Programa Mineiro de Atenção ao Climatério. O Climatério é o período de transição que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase pós-menopausa. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto em análise é afeto à defesa da saúde. E o deputado Charles Santos, Bruno Engle e Tiago Cota apresentaram o substitutivo número 1. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também ponderou que os vários medicamentos destinados apenas ao fertilizado pelo SUS e não atende às mulheres que retiram útero e ovários. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 3. Substitutivo número 3. As ações do Estado voltadas atenderão ao disposto na lei. Entenda por Climatério o período de transição fisiológica. E artigo 2º. As ações que tratam essa lei terão os seguintes objetivos. Promoção do alívio dos sintomas do Climatério. Promoção do acesso a exames relacionados ao Climatério. Promoção de acesso à intenção integral à saúde física e mental das mulheres no Climatério. Realização de campanhas sobre a saúde da mulher no Climatério. Divulgação e esclarecimento sobre os sintomas e benefícios dos tratamentos disponíveis. Orientação quanto à falência ovariana prematura e a questão da infertilidade. Realização de capacitação dos profissionais de saúde. Incentiva a pesquisa científica. Artigo 3º. São princípios a serem observadas a implementação das ações voltadas para a atenção à saúde da mulher no Climatério. Respeito e dignidade da mulher. Dessas formas, então, esse é o substitutivo número 3 desse importante projeto que nós tentamos englobar em todos os lugares. Em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir com a deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, bom dia. Bom dia, colegas deputados da Comissão de Saúde. Eu queria aproveitar para falar um pouco desse projeto, presidente, de agradecer pela prioridade da votação dele hoje aqui na comissão, em primeiro turno. Precisamos levar esse projeto para o plenário da casa. Um projeto que trata aqui da saúde da mulher. Algo tão importante, tão fundamental de ser discutido, debatido. E estamos discutindo aqui um período do Climatério, da menopausa, que é um período onde as mulheres estão sendo muito impactadas pelos impactos dessa fase da vida. e que, inclusive, o Sistema Único de Saúde hoje ainda não atende à necessidade que as mulheres têm com completude. Faltam medicamentos, falta informação, falta informação para as mulheres que estão entrando nessa fase. Realizamos aqui na casa várias audiências públicas. Eu queria aqui, inclusive, cumprimentar e saudar a Adriana, que faz parte do Grupo Menopausa Feliz, que nos trouxe essa demanda já há alguns anos. Adriana, que nós estamos aqui debatendo na casa, não só instituindo a política mineira de atenção à saúde no Climatério, como também definindo a data de celebração desse... Marcando, então, as reflexões sobre esse momento da vida da mulher. E na última audiência que tivemos, senhores deputados, foi muito importante a presença de médicos especialistas que nos trouxeram aqui uma série de impactos que afetam a vida da mulher, dificultando, inclusive, as relações de trabalho, prejudicando as relações de trabalho. São muitas mulheres que estão impactadas com vários sintomas, são mais de 40 sintomas já listados. Todos eles passam pela parte emocional, pela parte física, mas que trazem impactos que comprometem bastante a qualidade de vida. Então, ao aprovarmos aqui, eu peço aos senhores o voto sim nesse projeto, nós estamos colocando Minas Gerais na liderança da reflexão dessa temática que tanto nos impacta. Então, peço aqui o voto sim. Vamos continuar trabalhando, o projeto vai para a plenária em primeiro turno, retorna para essa comissão, e a gente espera aprová-lo e torná-lo legislação ainda esse ano. E esse foi o compromisso que fiz, Adriana, na nossa última reunião, que eu espero que o ano de 2024 encerre com a celebração da aprovação desses nossos dois projetos, transformando em lei, para que, a partir do ano que vem, nós tenhamos uma expectativa melhor para as nossas mulheres. Ótimo, deputada Ana Paula Siqueira. Cumprimentamos a Adriana, que é a responsável do grupo Menopausa Feliz. E a menopausa acontece, às vezes, por questão fisiológica e, às vezes, por outras questões, como a necessidade de retirada de ovários, radioterapia, e eu, como radioterapeuta, sei bem do sofrimento que vem das pessoas. Em discussão, não havendo quem mais queira discutir, em votação. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Deputado grego da Fundação, expert em gestão da saúde, principalmente naquele conceituado, o Hospital de Muriaé, o Hospital Lá Varela, que faz um grande trabalho na área de câncer, naquela região toda. Como vota? Obrigado pela gentileza e generosidade, presidente. Eu voto sim neste importante projeto. Bom, eu não sei como perguntar, mas como vota a minha querida deputada Ana Paula Siqueira? Sim, com todas as letras maiúsculas. Então, em atenção a esses três votos sim, essa presidência também vota sim. Então, aprovado o projeto por unanimidade. Muito obrigado a todos vocês. Tem mais? Projeto de lei número 781. De quem que é? Bom, projeto de lei 781, do deputado Cristiano Xavier e Antônio Carlos Arantes. Correto. Do deputado Cristiano Xavier e o deputado Antônio Carlos Arantes. A relatoria da deputada Luz Falcão. Na sua ausência, sempre estou avocando os projetos que a deputada Luz Falcão atuaria como relatora. Infelizmente, ela tem faltado, e aí eu tenho sido relator de muitos projetos. Mas vamos lá. Então, esse projeto aqui, ele institui a campanha de incentivo à instalação de forças sépticas, biodigesturas nas áreas rurais do âmbito do Estado e das outras providências. é a questão do desenvolvimento sustentável. De maneira que, diante das questões, nós fomos pela aprovação do projeto de lei número 781, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Charles Santos. Charles Santos vota sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Sim, presidente. Eu também voto sim, projeto aprovado. Projeto doutor Jean Freire, que dispõe sobre a política estadual de prevenção e combate às doenças tropicais negligenciadas no Estado de Minas Gerais. Deputado doutor Jean Freire, relatora também Lúdi Falcão. Essa presidência sempre tentou privilegiar a deputada Lúdi Falcão, colocando em muitas relatorias, mas sempre com a sua ausência, a gente acaba tendo que avocar a relatoria. O projeto doutor Jean Freire dispõe sobre a política de prevenção e combate às doenças tropicais. Esse projeto é de alta relevância e o projeto foi aprovado e apresentou um substitutivo na Convenção de Constituição e Justiça. Opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que foi apresentado em avulso. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Charles. Voto sim, senhor presidente. Querida Ana Paula. Voto sim, presidente. Voto sim também. Aprovado o projeto do doutor Jean Freire. Projeto de lei número 1888, no primeiro turno, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bolhosa do deputado Charles Santos, que identifica essa situação extremamente difícil e problemática das pessoas que têm essa doença. Também em relatoria que eu tinha privilegiado, da deputada Lúdia Falcão. E aí, na sua ausência, nós avocamos a relatoria. De autoria do deputado Charles Santos, dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bolhosa. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, da qual o deputado Charles faz parte, na forma do primeiro turno. E agora nós vamos pela aprovação na forma do substitutivo número 2, distribuído aí em avulso. Em discussão... Para discutir, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Caro presidente doutor Arles Santiago e deputada Ana Paula, eu gostaria apenas de fazer aqui um breve registro que o que estamos propondo é uma atualização numa lei já existente, uma lei de 2005, e entendemos que, como são casos que merecem maior atenção, entendemos que o Estado também precisa ofertar maior e melhor atenção a estes pacientes. Portanto, encaminho aí aos colegas pela aprovação do projeto, e manifestando aqui o apoio da Assembleia Legislativa às vítimas do EB, assim também como manifestando o apoio às famílias. Torno a dizer, é de obrigação do Estado dar uma atenção às vítimas desta enfermidade, que, infelizmente, como já tivemos oportunidade, não sou da área médica, mas hoje as próprias redes sociais nos aproximam de casos preocupantes, dolorosos, e tive a oportunidade de conversar com um familiar, e a gente percebe que realmente é um tratamento que depende de atendimento, de atenção. Portanto, o objetivo do nosso projeto é aprimorar, é atualizar uma lei, como disse aqui, de 2005, que requer inovação, que requer atualização, forçando, assim, a maior atenção do Estado a estes casos. Agradeço, V. Exª, por ter pautado o projeto e conto com o apoio dos demais colegas. Obrigada. E nada mais do que obrigação de pautar um projeto tão importante como esse aí, e sempre antenado. O deputado Charles Santos, e, neste mês de setembro, aquela audiência pública já está à disposição do senhor marcar a data para que a gente possa estar fazendo aí. O projeto continua em discussão, em discussão, deputada Ana Paula. Presidente, primeiramente, parabenizar a V. Exª por pautar projetos tão importantes, nesta que é uma das comissões mais importantes da casa, comissão de saúde, pois afeta toda a nossa população. Mas eu queria, de forma especial, parabenizar o deputado Charles Santos pela proposição, pelas várias proposições, deputado Charles, que o senhor traz aqui para casa. Nós somos colegas, Arlen, na comissão do CCJ, no primeiro ano da nossa legislatura, somos mais novinhos do que o senhor aqui, como deputados, mas tivemos uma excelente convivência, me permitiu ali uma percepção do comprometimento do deputado Charles com o parlamento, com os projetos, e percebo, Charles, o quanto que você tem atuado na perspectiva da saúde, tratando essas doenças que afetam uma boa parcela da população, não são todas as pessoas, mas justamente por atender uma parcela menor, é que precisamos dedicar maior atenção. Aprovamos hoje no plenário um outro projeto também importante, tratando ali do desenvolvimento dos pés das crianças, e queria também destacar os diversos projetos que nós temos analisado na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que também são projetos de sua autoria. Então, parabenizar por esse conjunto todo, dizer da alegria de estarmos aqui compondo novamente essa legislatura, trabalhando assuntos que são convergentes, que fazem interface, apesar de termos algumas divergências de posicionamento ideológico, percepção de algum ponto de vista sobre os assuntos, nós temos mantido uma dinâmica de trabalho que sempre resulta em bons resultados para Minas Gerais. vamos parabenizar aí pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada, presidente. Encerra a discussão, em votação, como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim, presidente. Deputado Charles. Voto sim, senhor presidente. Eu também sim, projeto aprovado. Parecer aprovado. Alguma coisa mais? Ah, está. Cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia, deputado, projeto de lei 2201, é do professor Clayton, relator, deputado doutor Wilson, na sua ausência, avoco a relatoria. É um processo que cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia. E aí, diante do exposto, fomos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno da forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Sim, presidente. Voto sim. Também aprovado o parecer. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de proposições da comissão sobre a mesma e os requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Deputada Nayara Rocha, pedindo a criação de um centro intensivo pediátrico no município de Vespasiana. Vespasiana. Os deputados com a própria permaneceram como se encontram. Passo a presidência para o deputado Charles Santos para colocar projetos em votação. Requerimento de comissão 10.402, 2024. O deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, com base na lei de responsabilidade fiscal, que passou a exigir que sejam computados como gastos de pessoal os custos com todos os profissionais do Hospital Regional de Janaúba e da Fundação de Assistência Social de Janaúba, Fundajam, Fundajam, mesmo aqueles que não pertencem aos quadros do município, impactando sobre a maneira a gestão municipal de autoria do deputado Arlen Santiago. Vamos colocar em votação o requerimento, como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Vota sim, presidente. Como vota o deputado Arlen Santiago. Charles Santos também vota sim, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 10.401, 2024. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, o regimento interno seja realizado a audiência pública para debater sobre a prestação de serviços de saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG. Também de autoria do deputado Arlen Santiago. Vamos colocar em votação o requerimento, como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Charles, repete, por favor, o requerimento. A audiência pública para debater a... Voto sim. A atenção do IPSENG. Ok, voto sim. Registrado, voto sim. Como vota o deputado Arlen Santiago. Sim. Charles Sanz também vota sim, portanto, está aprovado, devolva a presidência ao deputado Arlen Santiago. Bom, esses dois requerimentos para a audiência pública, eles são bastante importantes, porque nós temos aí uns limites constitucionais de gastos com o pessoal. e agora o TCE coloca que o gasto com os hospitais, eles têm que ser computados como pessoal pela gestão municipal. Os municípios de gestão plena, provavelmente, todos incorrerão em crimes, porque ultrapassarão a lei de responsabilidade fiscal. e os recursos que são usados pelos hospitais, principalmente os filantrópicos e até os públicos municipais, nós vamos ver aí no futuro talvez o término desses hospitais públicos municipais que prestam excelentes serviços. Muito obrigado a todos os senhores aí. E a outra questão é para que nós possamos estar preparados aqui para discutir hoje o atendimento ao IPSENG. E aí o que nós queremos colocar é que o IPSENG hoje ele arrecada em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais de arrecadação. E gasta em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais estourando todas as os tetos. E, infelizmente, não pode ter dado reajuste há muitos anos e, com isso, algumas regiões estão desassistidas, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, que não aceita mais a tabela que o IPSENG pode pagar. E aí a gente começa a ver algumas inconsistências. Por exemplo, todas as crianças dependentes de 0 a 19 anos não contribuem com nenhum real. Então, nós temos aí milhares de pessoas que têm direito a todo o atendimento sem contribuir com nada. Não há plano de saúde que registra. O plano de saúde do IPSENG, ele, hoje, ele fica mais ou menos em 9% do custo de um outro plano de saúde, da média dos planos de saúde. Quer dizer, o que se torna completamente inviável. Alguma coisa tem que ser feita e tramita um projeto nessa casa para poder tentar organizar essas coisas. Se as pessoas querem ter um plano de saúde, não tem jeito de não pagar. Fica muito difícil que a população toda do Estado de Minas Gerais pague para que alguns tenham o plano de saúde. O plano de saúde do IPSENG, ele é importante, ajuda muito, diminui a quantidade de pessoas no SUS e nós vemos, por exemplo, o IPSENG buscando algumas coisas bastante importantes, como, por exemplo, a oncologia, ela não é debitada nada de coparticipação dessas pessoas. Além disso, o teto de desconto do IPSENG, ele está em 275 reais, quer dizer que as pessoas que ganham mais, elas acabam pagando um pouco menos porque tem um teto. Então, essa questão do teto e essa questão das isenções estão fazendo com que o plano de saúde, ele esteja numa situação extremamente complicada. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradecendo muito a deputada Ana Paula Sequeira e falando que, caso ela possa vir em todas as reuniões da Comissão de Saúde, essa comissão realmente ficará mais importante e mais resolutiva. E, da mesma maneira, o deputado Charles Santos que tanto tem contribuído com seus projetos, suas audiências públicas aqui nessa comissão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.